Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê Gonçalves do blog A Melhor Escolha e hoje a gente vai falar sobre mala de viagem, especificamente da minha viagem para o Chile, então o que levar na sua mala de viagem para o período do outono, para enfrentar calor, frio, chuva. Arrumar mala é um desafio, né? Eu já falei disso em outro vídeo e eu sou daquelas pessoas que sempre deixa a mala para a última hora. Sim, eu sempre deixo a mala para a última hora. Eu já vou mentalizando mais ou menos o que eu vou levar, os looks que eu vou levar, mas eu arrumo sempre de última hora, né? Então o risco de esquecer alguma coisa é grande, mas graças a Deus deu tudo certo. Então eu quero mostrar mais ou menos os looks que eu usei, tanto para ir para o sul do Chile, né? Em Porto Baras, que lá é bem mais frio, quanto para usar em Santiago, que lá tem um clima um pouquinho diferente, é um pouquinho mais quente lá, mas tem uma amplitude térmica, ou seja, de manhã e à noite a temperatura cai bastante e depois, tipo, 11 horas, meio dia, já tá assim 27 graus. Então quem sabe essas dicas aqui, né? Da minha mala de viagem ajude vocês a se preparar, né? A separar o look de vocês para você levar uma mala bem compacta, bem objetiva e inteligente. Então todos os looks lá no meu Instagram, arroba fegoncalvisoficial. Se você não me segue lá, bora seguir, tá bom? Para acompanhar. Vou começar pelo meu look do aeroporto. Basicamente, né? Sempre uma leg, sempre tem leg no meu look. É uma das peças, assim, super confortáveis. Um moletom bem quentinho, com uma jaqueta, quentinha também. Uma bota. Acabei usando esse mesmo look do aeroporto já para passear em Santiago. No primeiro dia que a gente chegou lá, a gente chegou bem cedo, umas 5 e meia da manhã, mais ou menos. Depois esquentou e aí você vai tirando os agasalhos, né? E aí a gente fez alguns passeios na cidade. Foi bem gostoso. Quem ainda não viu a parte 1 do meu vídeo da viagem, bora lá conferir. Vou deixar o link aqui em cima para vocês assistirem o vídeo e conferir os passeios que eu fiz por lá. Ainda no primeiro dia da viagem, o dia que eu cheguei lá em Santiago, quando deu por volta das 3 horas, a gente voltou para o hotel e tudo mais. E aí, quando eu troquei de roupa, como estava um ar mais quente, né? O tempo lá é quente e seco, coloquei esse macacão vermelho lindo. Não é um tipo de peça que eu uso sempre, mas eu resolvi levar ele porque eu achei que o macacão é uma peça, assim, bem versátil, bem prática para viagem, né? Eu fui desse jeito, aí eu levei o agasalho. Então, como estava quente, eu só amarro ele na cintura. E aí, depois, com certeza, eu tive que colocar essa jaquetinha. A temperatura à noite caiu quando eu voltei. Então, sempre leve um agasalho com você, né? De manhã, não tem como sair sem agasalho. Só se você for muito corajosa, né? E seguindo viagem, no dia seguinte, eu fui para Porto Baras. Então, quando eu saí de Santiago, estava um solão. E aí, quando eu cheguei em Porto Baras, um vento gelado. A temperatura estava bem menor lá e eu não fui muito agasalhada. E aí, quando eu cheguei lá, eu entrei no quarto e tudo mais. E aí, eu tratei de me agasalhar. Então, por baixo dessa jaquetinha rosa, tinha uma blusa de gola alta. E eu ainda estava com uma peça por baixo, uma blusa. Segundo a pele, um cachecol, uma boina. A boina é uma dica muito legal. Deixa o look, assim, super bonitinho, sabe? Ela segura o cabelo do vento, protege. Essa leg preta, nossa, leg preta é ótima. Não precisa levar muita calça, né? Você leva umas 3, 4 peças neutras, de leg neutra, assim. Eu vou alternando, tipo, azul, preto. Isso é ótimo. E a botinha, óbvio, bota, porque bota não tem como. Tipo um coturno, mas esse coturno aqui não tinha cadastro, sabe? Ele só tinha um zíper do lado. O agasalho, quanto maior agasalha, o mais grosso, pesado agasalha. E o volume na mala, ele culpa muito espaço. Então você leva essas peças, assim, segundo a pele, que elas são menorzinhas. Você faz um rolinho e coloca num cantinho na mala. Então ela não ocupa muito espaço. E no nosso primeiro dia de passeio, a agenda foi intensa. Como tava um dia ensolarado, lindo, maravilhoso. A gente aproveitou pra fazer passeios, assim, em contato com a natureza. Subi no vulcão, no vulcão o sono, foi muito legal. Vocês podem reparar que os meus looks de viagem, eu uso bastante looks esportivos. São os melhores looks, né, pra você turistar à vontade, curtir a viagem numa boa. Com estilo e confortável também. E quentinha, super importante. Eu usei a leg preta, com um tênis preto, um tênis de botinha. Tô com uma jaqueta super quentinha. Essa jaqueta cinza, um tom neutro também, bem fácil de combinar. Boina com uma cor, assim, de mais destaque. Um ponto de luz no meu look. Por baixo da jaqueta e do moletom, esse moletom creme. Eu estava com a minha blusa, segundo a pele, que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, aí, depois eu coloquei o moletom, que era um moletom quentinho também. Ele era reforçado, assim, por dentro, meio flaneladinho também. E a jaqueta, pra ajudar a esquentar. Em alguns momentos, eu cheguei a fechar a jaqueta, assim, pra proteger mais o peito, né, do vento gelado e tudo mais. E a jaqueta também tinha uma toca, qualquer coisa, dava pra colocar a toca. É bacana pensar em peças estratégicas, assim, inteligentes, neutras, pra você combinar elas entre si e não precisar levar muita roupa. Nesse dia, especificamente, o dia que eu fiz o passeio pra Castro, na ilha de Tiloé, tava chuvoso mesmo. De novo, peças com cores neutras, bem bacana, bem bonita essa calça, que também é tipo uma leg justinha no corpo. E o tênis preto, de novo, olha de novo, o tênis preto voltou. Esse casaco, com xadrez, ele não é muito grosso, então ele não ocupava muito espaço na mala. Também ele não esquentava muito, né, justamente ele era mais fino. Mas por baixo dele, eu tava de novo, com a minha malha. E a blusa, né, segundo a pele, por baixo novamente. A boina e o óculos de sol, né, gente? Que o óculos de sol nem precisa dizer, é um acessório, assim, super importante de ter na mala. E para o meu último dia na região dos Lagos Andinos, nesse dia eu passei pelo centro de Porto Baras. Depois eu fui conhecer Frutilhar, uma cidadezinha turística, bem pequenininha, bem charmosinha, bem bonitinha. Eu fui bem confortável, bem esportiva, porém quentinha, tênis preto. Eu estava de legging, mas eu usei uma polaina, porque, né, a legging você fica com o tornozelo um pouquinho de fora, né? Eu uso com uma meia curtinha, então eu fico com o tornozelo de fora. E eu senti frio nesse dia. E aí eu tava com uma jaqueta vermelha. Essa blusa estampada, ela é super fininha. Ela, ela eu trocaria. Eu teria colocado uma outra blusa um pouquinho mais grossa. Eu senti frio nesse dia. Eu passei frio. E por baixo da blusa, tava a minha blusa de segunda pele, pretinha lá embaixo, escondidinha. E eu tava com um cachecol, um cachecol mais quentinho. A boina, claro. E de volta a Santiago. No dia que eu cheguei lá, eu cheguei à tarde. Já estava quente, né? Já tava naquele momento com a temperatura mais elevada. Então eu saí bem confortável, né? Confortável e com roupas leves. Mas, nesse dia, eu passei frio à noite. Quando eu cheguei à noite, eu tava com bastante frio. Saí de tênis preto, alerguem preta, camiseta branca estampada. E essa jaquetinha, que era uma jaquetinha leve. E à noite, a temperatura despencou, caiu. E aí eu fui embora, o quê? Tremendo, né? Tremendo de frio. Aí eu fechei o zíper. Ela tinha um gorrinho atrás. Coloquei o gorrinho. Fui toda encolhida. Então, nesse dia, eu passei frio. Devia ter saído com um agasalho mais quentinho. Levado um agasalho mais quentinho pra isso não ter acontecido. Então, essa é a dica. Leve sempre um agasalho quentinho. Já chegando no final da viagem, um passeio bem de cidade pra conhecer o Centro Velho de Santiago. Passear pelo Cerro Santa Lúcia. Eu fui de tênis, um slip-on. Sem meia. E eu passei frio. Porque esse dia fez mais friozinho. Embora tava um solzinho. Aí, se vocês olharem na foto, vê um solzinho. Mas esse dia, a temperatura estava mais baixa no chile. Não chegou a ficar quente. Como é o hábito. Usei a leg preta de novo. Olha a leg. Essa blusa listradinha aí, preta e branca. Fininha. Não esquentava muito. E essa jaqueta metalizada, prata, lindona. Que super deu um tchan no look. Porém, ela também não esquentou muito. Então, nesse dia, eu passei confortável e tudo mais. Mas senti um pouco mais de frio. Porque esse dia não esquentou muito. Mas foi um look confortável, né? E pra fechar a viagem, o último dia em Santiago. Eu resolvi caminhar pelo Cerro São Cristóvão. Tava um dia ensolarado. Um dia maravilhoso. E nesse dia, esquentou. Nesse dia, esquentou. Passei frio de manhã. Porque eu não me agasalei tanto. A roupa era leve. Tô com uma blusa amarrada na cintura. Mas é um agasalho super leve. A blusa estampada por baixo também era leve. Vocês podem notar que daí já rolou repeteco de look. Rola repeteco de look em viagens, né gente? Tem que rolar. Porque senão, né? A gente vai levar o armário na mala e não rola, né? Tênis preto, né? Pra caminhar, confortável e tal. Bonezinho, óculos e bora lá, né? Uma leg e roupa confortável pra caminhar, pra andar. Um look fitness, um look esportivo. Bem gostoso, bem confortável pra passear. E curtir o último dia de viagem que eu amei. Eu amei conhecer o Chile. Dicas importantes pra você arrumar a sua mala. Dá uma pesquisada sobre o seu destino de viagem, né? Conhecer mais ou menos como que é o clima lá no período que você vai. Olhar a previsão do tempo. Se vai esfriar nos próximos dias. Se vai chover e tudo mais. Se possível, levar uma sombrinha pequena na mala. Ou leva uma capa de chuva. Que daí não ocupa muito espaço. E consegue te proteger ali nos dias de chuva também. E não se esqueça também, sempre que possível, já dá uma olhada nos passeios, né? Que tem na região. Que tipo de passeio você vai fazer no lugar. Se você vai precisar levar alguma roupa específica. Sei lá, você vai mergulhar. Então, você precisa levar trajes, né? Roupas mais específicas. Então, se você vai fazer um passeio mais de aventura. Vai fazer passeio mais de cidade e tudo mais. Só pra você definir mais ou menos o estilo de peças que você precisa levar. Pra você curtir a viagem e aproveitar os passeios de montão. Eu espero que as dicas sejam úteis pra você. Pra te inspirar. Pra ajudar você a organizar a sua mala de forma mais eficiente, estratégica. E de forma, assim, inteligente, né? Na hora de combinar as peças. Me conte nos comentários se vocês curtiram os looks. Se você tem uma ideia. Se você tem algum jeito diferente de pensar. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui. E também de se inscrever no canal pra sempre acompanhar os vídeos. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.